E aí pessoal, beleza? Vou trocar uma ideia ligeirinho com vocês. Há um ano atrás, quando eu comecei o canal, quando eu botei o primeiro vídeo no canal, eu não tinha certeza do que eu tava fazendo. Eu não tinha certeza do que que era um autovlog. Eu tava registrando um passeio meu, um ano. E eu vi que tinha duas visualizações, tinha cinco, tinha dez. De repente tinha dois inscritos, cinco, dez inscritos. Nossa, o que que é isso? E o vídeo era uma bosta. E então, eu gravei outro rolê. E botei também. E as pessoas começaram a comentar, bah que legal. Isso é uma barbaridade, olha só. Então comecei a tentar fazer melhor. Tentar, né? E os meses foram passando. Os vídeos foram aumentando. E hoje... Hoje nós temos que comemorar, galera. Hoje nós somos trezentos. Trezentos inscritos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que se inscreveu no canal, que curtiu o vídeo, que viu, que deu um like, que deu deslike, que achou legal, que achou uma bosta. Obrigado a cada um de vocês. Se não fossem vocês, isso aqui não estaria acontecendo. Hoje somos trezentos inscritos. Obrigado de coração. Cada dia que passa, a gente tenta fazer o melhor. Para não ficar na mesmice, para as coisas não cair na rotina. Nesse momento que nós estamos vivendo, está um pouco complicado tudo para nós, por razão dessa pandemia aí. Mas logo as coisas vão melhorar e vai melhorar para o canal também. Vamos tentar investir em qualidade, imagem, câmeras, microfone. Mas no momento certo. Por enquanto eu quero agradecer a vocês. Vocês fizeram isso acontecer. Chegamos a trezentos graças a vocês. De coração, muito obrigado. Eu sou o Dilon Júnior e vocês estão no canal Moto, Estrada e Rock'n'Roll. É nóis.